Vamos nessa, nossa senhora, vambora, todo mundo chegando, hora de te atualizar em relação às informações do Internacional Antivéspera do jogo do ano, jogo do Internacional contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada na quarta-feira, o Internacional tentando encaminhar o título da Copa do Brasil de 2019, calma, vamos tentar se acalmar, ninguém tá dormindo direito, tá todo mundo esperando o jogo da quarta-feira, vem comigo, te inscreve no canal, todo mundo se inscrevendo, chega de Sistema Azul, o Sistema Azul que prejudica o Inter e que você acompanhava as informações do Internacional, agora tu acompanha aqui, te inscreve no canal, rumo aos 100 mil, esse canal tá botando quase mil inscritos por dia, graças a vocês, só que tu tem que dar força, sempre dá joinha, aperta a notificação e se tu tá aqui e não te inscreveu ainda, te inscreve agora, chegou a hora de tu saber tudo do Inter, porque chegou a hora do... Top 5, os principais destaques do dia de hoje do Internacional, vamos ao primeiro destaque definido, o árbitro do confronto da Arena da Baixada, todos nós temos sempre preocupações em relação à arbitragem, né? O Internacional já foi muito prejudicado, a gente sempre tá de olho, mas não sou eu que vou falar sobre o árbitro, porque eu não sou especialista, quem vai falar quem é especialista, eu sempre trago ele aqui, o Chico Garcia, especialista em arbitragem da Band, lá em São Paulo, conhecido o Brasil inteiro, grande audiência, tá o nosso bruxo, ele vai falar sobre o árbitro do jogo, vai! Fala Baldacinho, Rafael Claus é o melhor árbitro do Brasil, ele foi eleito o melhor árbitro do Brasileirão ano passado, não por acaso, e não por acaso também, até por ser paulista, não ter nenhum paulista envolvido nessa decisão, o Inter é o Atlético Paranaense, a indicação é a melhor possível, é aquele cara que ele tem representatividade pra tomar as decisões, independentemente de quem estiver no VAR, é aquele cara que deixa o jogo correr e administra com muita calma e tranquilidade qualquer conflito disciplinar, e tecnicamente dos melhores, eu sei que é complicado falar antes da bola rolar, mas olha, pra mim é a melhor escolha possível a do Rafael Claus, valeu! Um segundo assunto que eu queria tratar com vocês, vocês perceberam o discurso, até postei aqui ontem do Odair Helman, aquele do vestiário, aquele de bastidores que o Internacional mesmo divulgou, e esse vídeo rolou em tudo que é grupo de Whats, em tudo que é lugar, vocês perceberam, no baita discurso que emocionou a todos nós, que em nenhum momento o Odair Helman diz, vamos ganhar, que num discurso de motivação, tu dizer vamos ganhar é quase que normal, ele não diz isso em nenhum momento, o discurso dele passa pelos caminhos para ganhar, ele não diz em nenhum momento, vamos ganhar, ele é foda, velho, porque ele sabe que não é esse o caminho, dizer vamos ganhar é atropelar um processo de tudo que ele quer que os jogadores entendam que não pode acontecer, que é atropelar, tem que cumprir todos os rituais, todos os caminhos que o Inter cumpriu até hoje para chegar onde chegou, muito bom o Odair Helman, perfeito, impecável discurso do treinador do Internacional, que comandou um treino hoje pela manhã, o Internacional viajando para o Paraná, o time do Inter está definido, eu não vejo grande possibilidade de alteração do que o Inter vem sendo até agora, esses dias eu até falei que eu gostaria de um pouquinho mais de compactação entre os setores, às vezes eu vejo um pouquinho de distanciamento, que os adversários conseguem trabalhar a bola, talvez na conversa, porque nem tempo para treino para fazer isso vai ter, hoje de manhã talvez tenha tido, mas o time do Internacional está definido e a partir de agora a coisa é muito mais psicológica do que técnica e tática, fisicamente está todo mundo bem, tecnicamente todo mundo sabe o que cada um joga, taticamente tem uma forma de jogar há muito tempo, agora é cabeça, agora é trabalhar os caras, agora é, e eu também acho que não tem muita coisa a fazer porque eles entendem, é um grupo focado, sempre foi um grupo bastante focado e todo mundo está sabendo o que tem que fazer nesse confronto da quarta-feira. despedida do Internacional com a presença do torcedor no aeroporto Salgado Filho, muita gente presente, o Internacional partindo, recebendo um último apoio e sempre é importante, sempre é importante, essa concentração de torcedores no aeroporto ela foi importante também por conta disso, para os jogadores mais uma vez perceberem, sempre agrega, é sempre, não é o mais importante, mas é um adereço que agrega no final das contas, entende? Porque os jogadores entendem mais uma vez o quanto é importante para a torcida do Internacional e para o clube a conquista desse título da Copa do Brasil. Eu tenho falado bastante aqui que para mim o jogo mais importante da decisão é esse, da quarta-feira, muita gente me pergunta, para de bobagem, Baldau, são 180 minutos, que adianta ir bem lá, não ir bem aqui? Claro, claro, no fim das contas é isso, mas é o jogo da quarta-feira que o adversário tem a possibilidade de encaminhar alguma vantagem para não acontecer com ele no Beira-Rio o que está acontecendo com quase todo mundo, que é perder para o Inter. Eu não estou aqui cantando vitória no Beira-Rio, eu estou falando de estatística. O Internacional vai muito bem dentro de casa e é possível que vá também contra o Atlético Paranaense. Então os caras sabem que lá eles têm que encaminhar uma vantagem expressiva e o Internacional sabe que tudo que ele tem que fazer é não deixar na quarta-feira eles encaminharem uma vantagem expressiva. O Internacional tem que saber todos os detalhes desse time do Atlético para coibir toda e qualquer ação, para minimizar qualquer risco maior que possa correr na partida. Vai correr, quem vai propor o jogo ao adversário não tem como ser diferente. Nós temos que aproveitar bem os espaços para daqui a pouco marcar. Nós temos que fechar a casa em relação aos principais pontos deles. Eles têm um centroavante maravilhoso que é o Marco Rubem, eles têm jogadores rápidos, eles têm um belo time muito bem organizado. Para mim, lá é o jogo mais importante. Para mim, lá é o jogo mais importante por esses motivos que eu coloquei para vocês. Valeu!